E aí só vamos hein mano, vídeo do Tropia, deixa eu já deixar o like aqui, vídeo do Tropia, porque continuações são quase sempre melhor, eu não concordo não pô, mas vamos ver aí, vamos ver o que é que, o que é que o Tropia acha, eu sou, eu sou, eu sei assim, o primeiro filme é muito bom, aí os outros vem depois e já dá uma desanimada Esse aí sou eu indo ver uma aranha através do Spider-Verse pela segunda vez, como ingresso de cinema costuma não ter um preço muito convidativo, ainda mais se você não é um estudante Ah vi mano, 50 conto? Meia VIP, ah é VIP mano, oxi como é que é essa VIP aí? E que taxa de serviço da festa é essa? Pô, mas também é um cinema desse aí barão, oxi Esse filme é bom, esse filme é bom E outra pra ver Morbius Esse é, esse é, esse é um filme, esse é um filme rapaziada Eu não vou me explicar sobre Morbius Como eu havia dito em uma análise que eu escrevi lá no Letterboxd sobre esse filme do Maranha, eu tava com expectativas bem razoáveis pra esse segundo filme Afinal, o primeiro havia sido tão bom, mas tão bom Ah, é o novo né, eu não vi ainda não Esse vídeo é novo? Dois semanas atrás, é até recente O 2 eu não vi ainda não Ih, tu é o nome da Harry Potter? Dê não hein, dê não hein Não precisa esperar que o segundo fosse superar de uma forma tão sólida Mas superou Doideira né Superou em história, superou em animação E até mesmo alguns dizem que superou na trilha sonora Aí eu discordo Mas eu também não julgo quem concorda O Metro Booming mandou muito bem também Depois que eu saí do cinema, o shopping já é fechado Você sabe, o dia de domingo eles fecham cedo A sessão tinha acabado mais de meia noite Então Arrepeio Esse shopping é aberto até tarde Após, viu bicho Meia noite Pô, eu fui assistir Openheim 6 horas Openheim começou 5 horas Porque é 3 horas de filme Quando começar Eu cochilei um tempinho lá Tá ligado Começou a estourar bomba Eu acordei Aí eu dormi mais não Mas tipo Eu tava com tantos É porque eu não tinha dormido direito durante a noite Aí eu falei pra minha namorada Eu vou cochilar aqui uns 10 minutinhos aqui Daqui a pouco eu volto Posso terminar assistir o filme Tava passando uma cena lá Que eu não tava achando tão legal Aí pronto Eu comecei a cochilar Oxi Na primeira Bom Eu levei um susto bem grandão E acordei Nunca mais eu dormi Não restava muito mais do que só sair e pedir um Uber pra casa O negócio é que durante o caminho pra casa Eu realmente não conseguia parar de pensar Sobre como mesmo um filme tão completo Sendo Uma Aranha no Aranha Versus de 2018 Ainda tinha a possibilidade de melhorar tanto E aí que veio um estalo na minha cabeça E os 100 franquias Eu até arrisco dizer a maioria delas Que seguem esse mesmo roteiro O primeiro filme sendo bom E o segundo sendo melhor ainda Capitão América 1 e o Soldado Invernal Ah, nesse Capitão América aqui eu prefiro o 1 Eu não fui fantão do Soldado Invernal não Shrek 1 e 2 Ah, o 2 é muito bom mesmo Puts, o 2 é perfeito E até mesmo o Homem-Aranha do início dos anos 2000 Da trilogia o primeiro é o meu favorito, pô Aquele lá do Sam Raimi E claro que isso não é regra Carros e Pânico 2 são bons exemplos Pânico ainda vou assistir Nem sempre essa máxima do segundo filme tá correta Mas o que que normalmente faz uma continuação ser boa E o que que faz ela ser ruim Na minha volta pra casa eu ainda fiquei pensando nisso E eu queria trocar esse papo com vocês No mínimo parece algo realmente interessante de se pensar Tá bom Todo mundo em algum momento se sente preocupado com o seu futuro E com que carreira profissional tu pretende seguir É verdade É uma preocupação normal E se a gente for pensar em uma profissão É legal que seja uma profissão que você vai ser feliz Fazenda Esse vídeo ele é patrocinado pela Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia A EBAC A EBAC A EBAC já apareceu outras vezes E algum de vocês já sabe Ela oferece dezenas de cursos profissionalizantes em diversas áreas Se pra você a área dos jogos é mais interessante Você não fica pra trás aqui Tendo desde cursos de programação em Unity Unreal Como outras áreas muito menos conhecidas Mas também muito importantes Como a parte artística do seu jogo A parte do design Ou se você tá pensando Eu acho curso muito perfeito Não mano Você pode falar Eu sempre gostei de aprender Tá ligado Sempre gostei de ver curso na internet e tal Eu sinto muita falta de abrir e ficar assistindo Minicursos Pra me aprender coisas Mas por causa da faculdade Eu tô muito sem tempo Mas eu sinto muita falta De qualquer forma Mesmo se você não for usar pro seu lado Ah vou trabalhar com isso aqui Tipo é legal você Aprender Tá ligado Tipo É um bagulho novo Pelo menos como passatempo É melhor do que ficar o tempo todo Rapaziada Só no Tik Tok Ou só Tá ligado Ah tô fazendo nada aqui Vou olhar um curso Tem muito curso no YouTube mesmo de graça Na internet Desde como criar um bom roteiro Até a pós-produção do seu longa Foi um bom gancho vai Clicando em cada curso Você consegue ter uma noção muito boa Sobre o que você vai aprender Desde a introdução Até o mais avançado E não só isso Como até informações de carreira Como salários Busca pela profissão no mercado de trabalho E até uma projeção real Do seu currículo Após feito o curso E olha você sabe bem Qualquer informação sobre o mercado de trabalho Já te dá um impulso muito bacana Pra você conversar de algum lugar E os vários cursos de BAC Ainda contam com promoções muito boas De 30, 40, 50% de desconto E utilizando o cupom TROPIA200 Você ainda ganha mais um desconto De 200 reais na compra De qualquer curso que você quiser E olha Não sou eu que tô dizendo Que BAC é boa não tá É só você ler o feedback De qualquer aluno Que já participou De qualquer um dos cursos Que você consegue perceber Que eles realmente tem qualidade Então se esses questionamentos Sobre o futuro Acabam passando pela sua cabeça E você não quer ficar pra trás Entra aí no link da descrição Dá uma olhada no site Vamos se preparar E que na esse futuro Da melhor maneira possível Obrigado EBAQ E de roda pro vídeo Não, eu já falei aqui Quando tiver um tempinho Eu vou comprar um curso da EBAQ E vou tá Aprendendo alguma coisa nova Eu sempre amei E é da hora Porque eu quero testar Esse bagulho Mano, eles entregam muita coisa E lá ainda fala que Ele joga o seu currículo Pra empresas Pra você se contratar Isso é foda Ó, bora pegar um filme Aí tem coisa que eu quero aprender Já por aprender, tá ligado? Mas se der pra arranjar um bico Em alguma empresa Pra tá fazendo algum bagulho ainda É muito fora Porque dá pra você Tá praticando ali o bagulho Pô, é muito fora O que todo mundo gosta, vai O Homem-Aranha do Sam Raimi Ah, você quer sexo? Eu gostei ali atrás Todo primeiro filme de qualquer franquia Tem um dever sólido De te apresentar o universo Em que você será inserido Por toda a história E também alguns personagens Importantes Como os interesses do protagonista Amigos do protagonista Vilões E o Ah, esse vilão é muito foda Próprio protagonista Nesse caso Peter Parker Quando você tem tanta coisa Pra explicar E pra consolidar Na cabeça do seu público É normal que o primeiro filme Gaste uma parcela de tempo Considerável É porque é mais De apresentação do boneco, né? Introduzindo tudo isso Lá ele O Peter aparece como um fracassado Que ninguém dá a mínima A Mary Jane é apresentada Como a única pessoa Que parece algum tipo De empatia por ele O Harry Osborn É introduzido como o filho Do grande cientista Norman Osborn E também como o melhor amigo Do Peter Parker A relação dele com a Mary Jane Vai se aprofundando Até que ele finalmente É mordido pela aranha radioativa E então começa o arco Pra explicar o segundo protagonista Dessa história Perfeito O Homem-Aranha O Homem-Aranha E seguindo todas as explicações Momentos de descoberta Motivações do vilão Motivações do próprio Harry A morte do tio Bean Como um catalisador moral Pro Peter O filme acaba levando Um pouco mais de uma hora Pra se introduzir E consolidar tudo isso Na sua cabeça E depois disso Ele pode seguir Com a trama principal No long Eu entendo o que ele quer dizer Que é a batalha dele Contra o Duende Verde Enquanto ele se fode muito Pra aprender na marra Como lidar com o fato De ter se tornado um super herói É porque é praticamente Como se fosse só uma introdução É que nem um livro O livro é Ele é dividido entre introdução Desenvolvimento E ali a conclusão Né Aí normalmente A introdução É aquela parte Que vai estar só Lirplicando Como é que vai funcionar As cores E a apresentação O desenvolvimento É realmente Onde vai estar sendo desenrolada A trama E no caso provavelmente O Né Se a gente for parar Pra pensar que a trilogia É um negócio assim Por Oh meu Deus Então do nada E como o filme Precisou passar 60% Da sua duração Estabelecendo Todo o universo Do Me Aranha É natural Que ele não conseguisse Se aprofundar muito Nos personagens Claro Você ainda consegue Sentir a frustração Do Peter e da May Ao perder o tio Ben Você consegue entender A situação escrota Que a Mary Jane Vivia com seu pai abusivo E você até consegue Mesmo ter empatia Pela frustração Que o Harry sente Ao ser considerado Um filho secundário Pelo seu pai Mas qualquer coisa Que passasse De uma ou duas cenas Iria alongar Muito a duração do filme Não tinha tempo Pra isso E isso não é Necessariamente um problema Principalmente Quando você vai continuar Essa história Em outras partes Quando a gente chega Em Uma Aranha 2 Uma coisa é muito certa A gente já conhece A história do Peter Parker E não tem mais condição De você fazer A apresentação dele novamente Provavelmente Já conhece o Peter Parker O Homem-Aranha A Mary Jane E todo mundo O filme não precisa Ficar 30 minutos Mostrando a adaptação Do Peter Ao se tornar um super herói Porque nesse ponto Da história O filme já sabe Que você faz Muita vida do que aconteceu Ah é só trazer a trama agora Ou pelo menos Ele acha que você sabe Você entendeu E isso acaba sendo O grande triunfo De uma continuação Porque ao você ter Um tabuleiro Com peças extremamente Bem desenvolvidas Você ganha muito mais tempo Pra poder aprofundar Mais essas peças No caso do segundo filme O Peter começa a perceber Que ser um super herói Pode sim ser foda pra caramba Mas aquela frase Que o tio Ben disse lá atrás Com grandes poderes E grandes responsabilidades Era muito mais Sobre o fato de aceitar Que a gente não pode ter tudo Em dado momento É necessário se sacrificar Para um bem maior Do que algo sólido Como lutar pela morte De um ente querido O Peter percebe Que ser um Homem-Aranha Tava arruinando A sua vida pessoal Ele não conseguia Se manter nenhum emprego Ele não conseguia estudar direito E muito menos Dar atenção Para as pessoas que ele amava E essa se torna A grande responsabilidade Que ele precisa carregar Nesse filme Você entende E se identifica Muito mais com o Peter E todo esse estresse Que ele passa Na vida pessoal Acaba sendo traduzido Para o próprio Spider-Man Perdendo seus poderes O Peter sempre usou A roupa e os poderes Do Homem-Aranha Como um escapismo Da sua vida Desde a morte do seu tio Ele tenta salvar Outras pessoas Como uma forma inconsciente Ou até mesmo consciente De se redimir E diminuir um pouco Da sua culpa Que ele mesmo sentia Cara Aí meu Filosofia da porra Agora é muito foda Eu nunca tenho parado Para pensar nisso não Mas a partir do momento Que ele percebe Que até mesmo No escapismo dele Ele não consegue fugir Dos problemas Ele surta Então ele abandona O seu grande poder Mas esse é o ponto do filme Não dá para abandonar O grande poder Porque as responsabilidades Não vão magicamente Sumir também E assim você consegue Entender o Homem-Aranha E o Peter Como personagens Muito mais complexos Do que apenas um super-herói Que faz boas piadinhas E um nerd odiado por todos Você entende o peso Que a morte do seu tio E seus poderes Acabam tendo na sua vida Muito mais do que Aquela cena do primeiro filme De ele matando O cara que matou o tio dele Aquilo ali Foi um momento de vingança É no 2 que aparece O Homem de Areia O Sandman Acho muito foda Muito de raiva Aqui ele está lidando Com os próprios demônios Da cabeça dele Algo que era muito mais difícil De se aprofundar Em um filme Que perdia muito tempo Tentando explicar Os personagens Primeira Aqui ele passa A precisar se entender Como ser humano Para assim conseguir Conciliar as suas duas vidas E voltar a ser o Homem-Aranha Que todos precisavam Que ele fosse Legal, legal Não, muito foda Segundo o filme Mas foi justamente Para você perceber Como a discussão Acerca dele É muito mais rica E olha que eu nem falei Do Doutor Doutor Godobos Topos Que é um vilão Muito melhor Que o Osborn Ele é meio Da própria Mary Jane E o luto da May May é essa Que protagoniza A cena mais bonita Do filme Ah, ela é muito legal Ela é muito fofa Eu lembro que a galera Ficava A galera não gostou Desse último filme Do Homem-Aranha Na qual juntava os três Só que eu gosto muito Porque eles traz A gente consegue Enxergar o Osborn E o O Octopus Tá ligado A região tá ali Que a gente consegue Entender mais E eles ajudando O Harry Ah, mano Muito foda O Harry não O Peter O que eu falei Do segundo filme Do Homem-Aranha Acontece em boa parte Das boas continuações Por exemplo Por que que gato De botas dois É melhor que o primeiro Porque tem um ovo Desgraçado Horrível Que personagem ruim Mas é bom Do meu filme Porque ele cria Uma vulnerabilidade Em um dos personagens Mais invulneráveis Da Dreamworks Ao fazer o gato de botas Ter apenas mais uma vida Ele acaba meio que Sendo forçado A amadurecer E aprender Que as suas ações Têm sim consequências Tanto no quesito profissional Sendo esse herói lendário Que não liga pra morte Quanto pra vida pessoal Sendo esse gato medroso Que não consegue aceitar Nenhum compromisso Bem quando ele foge Do casamento Com a pata mansa E a morte Acaba servindo muito bem Como esse medidor Cara que personagem foda Essa morte Viu bicho Tu é doido Que personagem foda No filme A partir do momento Que o gato Começa a lutar Por quem ele ama E não mais Por ele mesmo Ela percebe Que não tem mais motivo Pra ir atrás dele Ele finalmente mudou E se tornou Um gato melhor Então quando você Junta um personagem Já estabelecido Uma história bem escrita E um impacto emocional Muito forte É quase como Uma fórmula Pro sucesso Mas assim Eu disse que Esses ingredientes São quase como Uma fórmula Pro sucesso Quase Porque a gente Sabe muito bem Que nem sempre É assim que a banda toca Porque as continuações São ruins Caralho Porra Porra Caralho O cara Tá entendendo Por que as pessoas Não gostam O cara fez O corda e Bach Caralho Gostam de Carros 2 A gente precisa Primeiro entender Carros 1 Roteiro Eu particularmente Não gosto Da franquia Carros Eu já fiz uma Tear list No meu canal É ele botou lá Pop Char Pop Char Tem a lista No filme da Pixar Carros lá embaixo O que tá em cima Ali é o que? É os Croods? Acho que é os Croods Né? Não sei Bom, bom, bom Tattoo Story Aquele verde ali Eu não tô Não tô conseguindo Enxergar o que é Nemo Divertidamente E Lila Lila ou é Layla Eu não vi nesse Da Lala não Ai carinha boa Ele botou Valente Mostra o S.A Primeiro lugar Ele botou o que? Wally Up Ah, é aquele de musiquinha lá Esse eu não vi ainda Me fez chorar É porque é aquilo Ó Ela tem lixé do cara Aqui Ele coloca quando ele quiser Tá ali É o gosto dele De qualquer forma A galera sempre tem A gente tem que criticar Quando Ah, mas Foda-se Vem quando Vem quando Aquela do meu Lá foi triste É algo meu Não dá Não tem como defender Não Eu sou chato mesmo Foi mal Carros 1 é uma história de corrida São literalmente carros Né Duh Mas acima de tudo É uma história sobre egoísmo E amizade O Relâmpago McQueen Quer vencer a sua primeira copa pistão E se consagrar como novato Prodígio Ou alguma coisa do tipo Ele corre ao lado de grandes nomes Como o Tick E o Streep Que eles chamam de rei nesse filme Na sua forma arrogante de correr Ele acaba se achando superior aos outros E não para pra pegar pneus novos Isso faz eles estourarem na última volta E os três empatarem a corrida juntos Depois dessa introdução do Relâmpago McQueen Como personagem Que eu devo dizer que é bem decente Uma nova corrida é marcada Na Califórnia E ele segue viagem com o Mac Que é esse caminhão aí Algumas coisas ruins acontecem O Mac acaba dormindo Os carros escrotos assustam ele E o McQueen é acidentalmente jogado Para fora do caminhão Isso faz ele se perder E ir em Pará Em Radiator Springs Radiator Não sei como é que parou essa porra Radiator tá bom E lá ele conhece toda a galera da franquia A Sally que se torna Seu interesse amoroso O Doc que se torna Como um mentor rabugento Para ele E o Metror Que vira o seu melhor amigo Melhor personagem Isso aí Eu gudei Ele faz do jeito dele né Ao perceber que ele não tava sozinho nessa E finalmente ter ganhado um motivo a mais Para correr Que não fosse só ele mesmo Ele vence os obstáculos E acaba tomando a liderança Na Copa Pistão Até perceber que um dos seus adversários O rei Se acidentou E aí que a gente percebe A evolução do personagem Do Relâmpago McQueen De um carro rogante e egoísta Para alguém que se importa Até mesmo com seus próprios adversários Desistindo da sua vitória Para ajudar o rei E assim evitar que ele tivesse O mesmo fim trágico Do Doc E é isso Uma boa história sobre amizade Com começo, meio e fim Olha lá Filmão, filmão bom McQueen evolui Filmão bom E o legal O negócio é que veio O Carlos 2 E destruiu o carro 2 E destruiu o carro 2 Falar a verdade Eu nem sei do que se trata O carro 2 Para mim só teve o primeiro Eu não vi nada relacionado A carro 2 E aí a Xena Tem um terceiro não? Completamente o que o primeiro filme construiu Assim, eu vou ser justo É que destruiu completamente Esse filme também fala sobre amizade Sobre a série de vitória Ele fala de amizade quando a união do mate e do McQueen É posta à prova após vários incidentes terem acontecido Como a vergonha que o mate faz o relâmpago passar Ou ele ter atrapalhado a corrida e feito o próprio McQueen perder Tudo isso pôs a amizade deles à prova e fez ele se sentir um lixo Assim como fala sobre essa série de vitória Porque o McQueen quer porque Kevin se é o Bernoulli E se consagrar o melhor do mundo O problema do segundo filme é todo o resto Porque o segundo filme gasta tanto tempo criando e aprofundando uma subtrama Sobre cientistas alemães querendo sabotar corridas Para forçar todos os carros a pararem de usar energias renováveis E voltarem para o combustível fóssil Assim favorecendo a indústria petrolífica Enquanto o grupo de espinhos britânicos tenta parar Fazendo um match e se tornar por engano um espião também Se tornando muito mais uma adaptação animada de qualquer filme do James Bond Do que realmente um filme normal de carros É confuso, é caótico, é esquisito Carros agora tem armas, podem voar, eles viram barcos O carro vira barco, porra Que que é isso? O McQueen acaba se tornando um pódio vante da sua própria corrida Nenhum dos personagens principais tirando o match é bem utilizado E no final parece que toda a construção do primeiro filme é jogada por água abaixo Eu adoro esse filme, na real Por água abaixo é bom mesmo É bom mesmo, é bom mesmo Pô, eu não conhecia não esse segundo filme, não Justamente porque a Carros 2 quis fazer muito Quis introduzir algo completamente novo em uma base que não era ideal pra isso A história não é necessariamente de todo ruim Mas da forma que ela foi colocada e na franquia que ela foi inserida Fica tão forçada e fora do eixo que os próprios fãs de Carros não conseguem curtir Mas, de todos os males, eu no mínimo acho o Carros 2 um filme... Ok? Usado Porque pelo menos eles tentaram muito Foi um filme que pecou pelo excesso O problema é quando a sua continuação é ruim Justamente por você não ter feito Nada demais Sim, eu vou falar de Homem-Aranha de novo Porque eu gosto muito desse cara aí De novo? Mas de novo? Você me deixa Eu não tô dizendo que o primeiro filme... Considerações... Ah, não, continuação... Do Amazing Spider-Man é incrível Ah, o Amazing Bom, eu sei que muita gente gosta muito do Homem-Aranha do Andrew Garfield Só que na moralzinha, na minha opinião, eu nunca achei nada demais Eu assisti... Não sei se é porque eu... Não sei Não sei se é porque eu assisti... Não assisti direito Ou... Eu realmente... Eu acho... Eu acho muito tanto faz, tá ligado? Eu acho muito tanto faz Eu só tô dizendo que o segundo é pior O primeiro filme segue a mesma ideia de qualquer introdução ao universo do Homem-Aranha Eu, particularmente, não gosto muito da forma que o Peter Parker desse filme é escrito Muito menos como o Homem-Aranha muito mais sádico e simplesmente vingativo Mas tudo bem, nesse ponto aí tem quem goste Eu não vou ficar reclamando aqui, não O problema é que no segundo filme parece que houve algum tipo de conflito na mesa Doinde Verde e Reno Electro Que tal só focar em uma trama? Mesmo dos roteiristas? Porque eles acabaram criando tantas subtramas Que você acaba não se envolvendo em nenhuma delas Tem o Peter aficionado em achar os seus pais Algo que acaba se tornando até prejudicial pra mensagem da própria história Já que a ideia é que qualquer um pode usar a roupa e ser o Spider-Man Mas nessa busca ele acaba descobrindo que no fundo era algo destinado Algo que só o Peter Parker poderia ser Também tem o romance dele com a Gwen Que eu não diria que é particularmente ruim Eu só diria que é inoportuno Durante a época das filmagens O Angel Garfield e a Emel Stone realmente tiveram um caso Namoraram por alguns anos Depois de se conheceram nos bastidores de O Espetáculo Maranhão Mas relacionamento chegou ao fim em 2015 A Ashley Castle publicou uma matéria Sob motivo para o namoro não ter dado certo Oxi, meu Deus do céu Mano Não foi o Angel Garfield nem a Emel Stone que escreveu nada Mas a Ashley Castle Publicou uma matéria Sob motivo do não ter dado certo o namoro E as cenas dele juntos são bem agradáveis Porque elas são orgânicas Só que elas não levam a lugar nenhum E duram tempo demais Tipo, desculpa Eu não tô nem aí pra esses dois, tá ligado? E o problema é que Mesmo tendo uma química bacana Porque eles namoravam na época Eles foram inscritos tão de qualquer jeito Que a morte do pai da Gwen se torna algo foda-se A questão do Homem-Aranha com o Harry Osborn É algo que simplesmente também não entra na minha cabeça Porque é uma questão tão boba de Oi, eu preciso do seu sangue pra poder não morrer Ah, mas o meu sangue não vai ajudar em nada Ah, mas eu preciso Ah, mas eu não vou dar E ele se torna o Duende Verde e mata a Gwen Pensa nesse arco de vilania do Harry Osborn Acontecendo ao mesmo tempo que o Electro acontece É tosco, é sem peso nenhum pra história Parece que ele só serviu pra poder pôr a Gwen em perigo no final E você já sabe Algo que facilmente poderia ter sido encaixado na trama do Electro Mas não foi E falando na porra do capeta azul Tem a trama Homem-Aranha vs Electro Eu gosto da história do Electro Como introduziram ela no filme aqui, nessa daqui Eu acho bem mais ou menos Mas tem aquele desenho que passava na Globo do Homem-Aranha Que mostra a história do Electro Foi a primeira vez que eu, assim, vi Eu achava muito foda aquele bagulho O Electro era o fã do Homem-Aranha, né? Jesus do céu, que vilão estranho, tá? E é engraçado porque essa, em teoria, devia ser a trama mais legal do filme Afinal, se tem uma coisa que a Amazing Spider-Man tem de bom São seus efeitos, suas lutas E a parte do Spider-Man mesmo O orçamento pra esse filme, ele foi gigante Tipo, ele foi papo mesmo de orçamento de grandes filmes Caralho! Então as lutas deviam ser fodas E agora eu preciso ser justo As batalhas, elas são realmente bem legais de ver Principalmente pelo fato do Electro ser extremamente rápido E todas as cenas de luta parecerem uma corrida frenética E também porque eu sou um animal E qualquer coisa brilhando na minha frente Eu já fico fascinado A parte humana do Homem-Aranha com o Electro é tosca Ela entende, ela entende Porque a construção do personagem do Electro é totalmente jogada Ele se torna o maior fã do Homem-Aranha Por ele ter salvo e lembrado do seu nome E ele se torna o maior inimigo do Homem-Aranha Justamente quando ele percebe que nunca foi importante pra começo de conversa E assim, isso até poderia ter sido impactante Se os roteiristas tivessem aprofundado melhor a relação dele com o Aranha Ou talvez só aprofundado o espectador com o próprio Electro Porque assim, uma coisa é clara Ele tem problemas psicológicos Mas nunca explicado nada A gente não sabe o que ele tem A gente não simpatiza com sua condição A gente nunca viu É só entregue, né, mano? Que olha esse malucário virar o Electro aí, ó Olha esse malucário aí, ó Olha esse doido, olha esse doido ... ponto de vista dele Aí quando ele é traído, entre aspas, pelo Homem-Aranha A gente fica Foda-se Quem é você, tá ligado? E o filme acaba não tendo peso algum Justamente porque ele não... Talvez o maior peso do filme é ver o Peter perdendo a aguinha Nem isso, mano Eu lembro que eu assisti e ela morreu Eu falei, ah... Tá bom Não se esforçou o suficiente em nenhuma subtrama E assim, vocês podem falar Poxa, mas tudo isso seria aprofundado no terceiro filme Mas assim, cara Eu entendo isso Só que eu acho que um filme ele precisa Pelo menos terminar algo bonitinho Porque até a trama do Harry Osborn Ficou pro terceiro filme Essa trama do pai ficou pro terceiro filme Tudo parece que ficou pro terceiro filme Tudo ficou, né? Você tem que terminar o que ele... Ele só perdeu a Gwen no segundo Não, porque a única trama que ele terminou de verdade Foi a da Gwen A Gwen morreu E foi do Electro E no final até termina com uma luta contra o Rino Então parece que ia ter mais coisa ainda Tanto o Chaos 2 como a Amazing Spider-Man 2 Serviam nesse mar de possibilidades de fazer algo grande Mas se perderam no caminho E serem apenas muito confusos Um extrapolando totalmente a lógica do seu universo E o outro só... Sendo medíocre mesmo Conclusão Enfim Spider-Verse 2 me deu uma inspiração Ih, eu tenho que ver ainda Eu já tenho me esquecido Ah, me enviaram um link ali Que dá da saúde São muito grande pra esse vídeo Essa aí é a minha reação ao sair da sessão de madrugada Completamente extasiado com o que eu tinha acabado de ver E ele acabou se tornando um filme muito melhor que o primeiro Justamente pelos pontos que eu dei ali atrás Assim tudo se baseia em um bom roteiro Uma boa direção E claro Uma sacada Uma ideia com grande potencial Bem como a ideia do Gato de Botas 2 Ter surgido após um ataque cardíaco sofrido pelo Atúnio Bandeiras Ah, porra! O próprio dublador do gato Agora Todo esse vídeo aqui Ele não se aplica a trilogias E eu quero que isso fique bem claro Porque ter uma ideia boa É difícil Ter duas ideias É mais difícil ainda Agora ter três Meu Deus do céu É assim Os que conseguem Meus parabéns Normalmente não conseguem Às vezes uma ideia surge do nada E arrebata tudo Ou às vezes você é Jogos Mortais E essa ideia nunca mais surge Depois da primeira vez Vai, mas Eu não sei Eu não entendi O que ele falou aqui Dos Jogos Mortais Foi um elogio Ou foi Ah, é questão de Acho que é uma crítica, né? Que no caso não inova mais Fica sempre Sendo a mesma coisa Realmente Tem seto a oito filmes De Jogos Mortais Ou seja, de todos Esse ano ainda Foi esse ano Todos são a mesma coisa O um é bem diferente Eu gostei do um E do último Porque o último Ele é Até que diferente Porque tipo Como ele traz Uma roupagem nova Você acha que a gente Tá no presente Tipo Depois que o O Jigsaw já morreu E um monte de coisa Já aconteceu, tá ligado? Aí pensar que não Você descobre que O que a gente Tá vendo No presente É um negócio Que aconteceu lá no passado Quando o Jigsaw ainda Tava vivo Antes do primeiro filme Você fica Porra Isso aqui é foda Ou às vezes Você é Jogos Mortais E essa ideia Nunca mais surge Depois da primeira vez Eu odeio As continuações desse filme Sério Olha a desgraça Dessa armadilha Como é suposto Alguém sair Dessa Porra Mas é porque Aquela dali Ela não matava Ela só cortava Tá ligado? Aquela dali Pra quem não tá ligado Era um monte de faca Que tem aqui na frente Aí você tem que Empurrar seu corpo Pra frente Aí ele ia rasgar Sua cara assim Mas de qualquer forma Ele não ia matar você Mas realmente Realmente Ele faz um Tem uns que você fala Não mano Isso aqui não tem condição Isso aqui não tem condição não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mas foi isso É um vídeo do Tropia Muito bem escrito Muito bem editado Gosto muito do vídeo do Tropia Porra Sempre passa essa vibe É assim Mas é isso Acabamos Bom dia Bom dia Bom dia